Inédito, o primeiro reality show de competição comportamental na internet Cão Nosso de Cada Dia Acesse cãonossodecadadia.com.br Um tempo que eu já estava pensando em fazer alguma outra coisa da minha vida Já vinha trabalhando numa empresa familiar que eu levei do meu pai E eu estava realmente bem cansado, bem esgotado de todo esse trabalho E eu cresci, na verdade eu cresci no meio disso Meu pai tinha como obra criar pastores alemães E eu sempre tive essa vontade Era um sonho que eu não conseguia concretizar de jeito nenhum Sempre pensando em me sustentar, sustentar minha família E isso parece que me deu um pouco de impulso Para que eu parasse um pouco de trabalhar do jeito que eu estava trabalhando Uma roda viva no mercado que já estava ficando muito prostituído Enfim, eu falei eu vou parar Só que assim, eu resolvi parar e parei mesmo Eu parei praticamente de um dia para o outro Na verdade assim, o bairro que eu moro hoje, que é a Higienópolis Sempre foi um bairro muito cheio de cães Muito cheio de passeadores Eu sempre observava isso, eu sempre acordava cedo e observava isso E eu tinha vontade de fazer isso, mas de uma maneira diferente Porque eu queria criar um diferencial, na verdade Eu queria me tornar realmente, na verdade, um passeador Mas eu queria até fazer um passeio com premissas de adestramento Porque eu não queria só passear Eu queria fazer uma coisa e inovar, na verdade E aí eu resolvi fazer Montar uma empresinha pequenininha, de porte pequeno Só para passeios Porque até então eu não sabia nem como vender esse produto O que a gente fazia em casa, com meu pai, com o caninho que a gente tinha Na verdade a gente fazia por hobby, fazia para a gente Eu não sabia nem como vender para outra pessoa Como seria ser um passeador Como seria ser o adestrador Entregar algum cachorro pronto Buscar o cachorro na casa da pessoa Valores Eu tive que pesquisar tudo isso Mas na verdade o intuito é realmente Lógico, eu queria montar um negócio Mas o meu primeiro passo não era visar lucratividade O meu passo seria trabalhar pelo menos uma vez na minha vida Com aquilo que eu gostava muito E o que eu sempre gostei demais foi o dos cães E aí surgiu essa ideia Eu comecei sozinho Eu fiz alguns folhetinhos Feitos esses em gráfica mesmo, em papelaria Inventei o nome de uma marca Que na verdade essa marca depois eu mudei Por conta de um amigo meu Que foi muito importante É uma peça muito importante Ele sugeriu o nome dessa marca que eu tenho hoje E aí eu fui entregando esse folhetinho E eu não tinha nenhum cliente na verdade Eu pegava o meu cachorro E saia com ele distribuindo em pet shops Em praças, em parques aqui na região E assim Em uma semana eu conquistei alguns clientes Talvez pela maneira que eu abordei Eu sempre trabalhei em vendas Eu sempre fui proativo nessa questão de De vender um produto Então eu tive uma certa facilidade E pelo fato de eu conhecer um pouco de sobrecães e algumas raças O que eu fiz? Eu conseguia conversar com o cliente e dar um pouco de segurança E uma semana eu conquistei alguns clientes E assim E foi tudo muito rápido Até eu me assustei Porque até então eu não tinha nenhuma estrutura Eu não tinha nenhum site pronto Aí eu fui correr atrás de fazer um site Eu fui fazer um cartão legal Eu fui criar uma marca, um logo Então assim Isso foi acontecendo tudo muito rápido Até mais do que eu imaginava E as coisas foram caminhando A partir daí Eu montei uma equipe de passeadores também Porque a demanda começou a aumentar E eu percebi que O coração do negócio Pelo menos na minha visão Não era só pegar o cachorro pra passear O cachorro Existem inúmeras pessoas Como existiam e existem hoje Com problemas do cachorro ser agressivo O cachorro não sabia andar na guia O cachorro não sabia andar na guia O cachorro não sabia fazer xixi e cocô no lugar errado E aí eu comecei a pensar em oferecer Esse tipo de trabalho Que eu já fazia pra mim Aí eu fui me adequando Eu fui criando uma logística Pra poder oferecer Além dos passeios Oferecer o adestramento Oferecer a correção do comportamento Melhorar a situação do convívio Dentro da casa dele Porque 99% dos cães hoje Moram em apartamentos Pelo menos no nosso bairro E aí eu fui conseguindo Também ficar mais seguro Pra poder oferecer esse produto Além do passeio E aí as coisas foram aumentando Só que no meio do caminho O que aconteceu? Eu comecei a ter uma demanda Muito grande de adestramento E eu também precisava de um espaço Porque às vezes Você tem que utilizar De praças públicas Você tem que utilizar de parques Então assim Eu precisava fazer alguns procedimentos Com os cães E eu precisava de um espaço Eu comecei a procurar Procurar aqui na região De repente eu localizei um espaço Por sinal Uma grata coincidência Bem em frente onde eu morava Que era um espaço Que a priori Ele daria pra eu colocar Alguns cães Pra pegar os cães Trazer pra fazer o adestramento Pra fazer Criar aquela situação Sem muita interferência externa E aí eu aluguei um espaço Só que assim A primeira ideia do espaço Era pra ter um espaço Para adestramento Para me ajudar No meu trabalho De adestramento Mas aí o que acontece Foi surgindo uma segunda Na verdade uma terceira ideia Que é a ideia Da creche dos cães Porque as pessoas Têm um problema também Com os cães Pessoas que trabalham Ou ela contrata um passeador O cão fica em casa o dia inteiro E já estava surgindo Essa coisa de daycare A creche pra cães E aí eu comecei a transformar O meu espaço também Que era um espaço de adestramento Numa mini creche O que aconteceu? A mesma situação que aconteceu Logo no comecinho Quando eu virei dog walker A demanda começou a aumentar Muito mais rápido Do que eu imaginava E eu também não tinha cultura De como é ter uma creche Que a creche de cães Ela funciona praticamente Como uma creche de humanos A pessoa vem de manhã cedo Entrega o cachorrinho Com a comidinha Faz as recomendações Aí ela vem buscar No final do dia Entendeu? Então assim Eu também tive que estudar Isso muito rápido Pesquisar Eu visitei algumas creches Na verdade eu visitei Mais de 20 creches Espalhadas em São Paulo Pra poder ter uma noção De como seria isso E a coisa também Foi fluindo da mesma maneira Numa velocidade mais rápida Do que eu esperava E aí eu montei o daycare genólogos E aí as coisas foram aumentando De novo A demanda graças a Deus Foi aumentando As pessoas foram me dando Muita credibilidade Já pelo trabalho Que eu fazia anteriormente E aí o que aconteceu O espaço começou a ficar pequeno Eu cheguei num ponto Que eu não podia mais acertar cães Eu estava com a maior quantidade De cães o suficiente Para o espaço que eu tinha Aí eu tive que fazer o que? Procurar um espaço maior Mas onde achar um espaço maior? Aqui em Genópolis Aí eu fui procurar Nesse meio do caminho Eu me associei com um amigo Que eu precisava ter Uma pessoa pra me ajudar nisso A demanda de cães De adestramento De creche E a gente acabou finalizando Que ele conseguiu localizar Um espaço adequado Que seria um espaço maior Que é onde eu estou hoje E aí é pra poder atender Essa maior demanda E exatamente é onde eu estou hoje E agora é assim As coisas continuam ainda Aumentando A demanda hoje está Mas pelo menos hoje Eu tenho estrutura Pra poder atender O cachorro pra adestramento O cachorro pra creche O cachorro pra como Pra fazer correção de comportamento E é isso aí E a coisa foi tomando esse rumo E eu estou hoje Exatamente onde eu nunca imaginei Que estaria com um espaço grande Atendendo do jeito que eu posso fazer E tendo a felicidade De poder Desculpe Trabalhar Com uma coisa que eu gosto muito E é o que eu sempre digo Feliz daquele que consegue isso Eu consegui de alguma maneira Eu nem visei lucro nisso Eu nem visei rentabilidade E as coisas aconteceram Muito mais rápido Talvez do que o meu emocional Pudesse suportar E eu tenho muita felicidade Hoje de saber Que hoje eu consigo cuidar De muitos cães Porque eu não cuido só dos cães Existe um bastidor lá atrás Que poucas pessoas sabem disso Eu cuido também um pouco dos donos Porque muitas vezes Os problemas que eu encontro Nas casas Com o problema de cães Com a questão do comportamento Ele está atrelado A harmonia que existe na casa Existe um ditado muito grande Que diz assim O cão é o espelho do dono Então assim Hoje eu posso até me dar o luxo De falar que às vezes Eu endireito os cães E auxilio os donos Eu consigo criar às vezes Uma harmonia Dentro de uma casa Só com os cães E eles me trazem isso É isso Inédito O primeiro reality show De competição comportamental Na internet Cão Nosso de Cada Dia Acesse CãoNossoDeCadaDia.com.br E aí